Só mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Só para mim, só para mim falar aqui. Ó Marcos, o que é isso aí Marcos? Marcos é o nosso cameraman hoje. Marcos, é uma igreja centenária isso aqui. Centenária. Marcos, me diz uma coisa. Isso aqui diz que foi os primeiros italianos, Marcos. Que tiveram aqui, que vieram para cá lá. Ok Marcos? Para, 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 para lá. Marcos, eu não sei Marcos. Está fechado. Está fechado aqui. Olha Marcos. Tem até sino aqui. Tem até sino. Tem sino ali, só que está fechado. Mas coisa mais importante, interessante, Marcos. Tudo de pedra. Lá dentro também, tudo de pedra. Pedra com tijolo. É fantástico essa obra aqui. Muito melhor. Principalmente também aquela... Estúmulo. Estúmulos antigos. Estúmulos antigos. Ok. Ok. Estúmulos antigos. Estúmulos antigos. Obrigado.